Aqui no estande da japonesa Toyota, no salão de Buenos Aires, o destaque é o Mirai. Esse carro é movido à célula de hidrogênio, que promete zero emissão de poluentes. Agora, infelizmente, esse carro não vai ser vendido no Brasil por enquanto. Apenas no Japão. Olha aqui a traseira dele como é arrojada. Diferente. É o Mirai, um dos destaques da Toyota no salão automóvel de Buenos Aires.